jjoni ass o geta é um caraaaaaaaaaaaa здесь ahahahahahahahahahahahahaha seu melhor amigo é um cão ohhhh carinha dele ex-se parece boa RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA et jjsssss fora do baa levei , 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 um mês inteiro Tem, tem, tem. Escreveram o nome da nossa, 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 nossa. Eu não suporto mais o que estão faz... No estuque! Ora, mor... Morreu! Morre! Tenha um feliz aniversário do que... É divertido, é pequeno, é frio... Eu sou rica! Eu sou rica! Dia das Crianças! Paulo é uma coisa triste Sou rica! Eu sou rica!